Uh, yeah, 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 yeah Eu só quero mais Eu só quero mais Tô no caminho em busca da minha paz Esses manos são fake, só andam pra trás Ela me mostra os peitos, sabe que satisfaz Baby, don't kill my vibe Vou pôr fogo na night Eu nunca jogo light Sempre foda no high Sempre foda no high Sempre foda no high High Fashion Saint Laurent Eu só quero mais A bag da Saint Laurent Eu só quero mais Especies Saint Laurent Eu só quero mais High Fashion Saint Laurent Eu só quero mais Especies Saint Laurent Eu só quero mais High Fashion Saint Laurent Eu só quero mais High Fashion Saint Laurent Eu só quero mais A bag da Saint Laurent Eu só quero mais espécies, Celeron Eu só quero mais o Shexy